Como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o seu Emerson do canal Emerson Islay, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou trazer duas notícias pra vocês envolvendo a banda Lambaçaia e Ricardo de Rafael Moura. E também Lambaçaia e Ana Catarina. Então deixa de mais nem menos, roda a vinheta e vamos ver esse super vídeo. Tamo junto, rapaziada! Gente, as vezes as pessoas falam que o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que sim, o raio cai. Recentemente eu postei aqui no canal que Ricardo e Rafael Moura sofreram um golpe de uns falsos assessores. Nessa época o Neto ainda estava na banda Luxura. Foi recentemente que aconteceu isso na volta do Neto. Então ele sofreu esse golpe que eu trouxe aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima no card e também o link na descrição pra você ir lá e poder assistir. Mas recentemente aconteceu de novo e com a banda Lambaçaia. Eles, Ricardo e Rafael Moura, depositaram a quantia no valor de R$ 7.500,00 pra esse falso assessor fazer um trabalho com a banda. Só que eles não fizeram e deram um golpe nos empresários. Isso mesmo, deram um golpe aí, velho. Isso tá acontecendo recentemente. Várias pessoas aí querendo montar em cima das costas dos outros com esses golpes. Mas acredito eu que eles ficaram pior do que a banda Lambaçaia. Porque isso só vai fortalecendo cada vez mais a banda. E aqui pra nós, né? A banda Lambaçaia canta demais e está estourada em todo o Brasil. E também recentemente aqui eu trouxe no canal, velho, uma boa ação que a banda Lambaçaia fez ajudando um coroa, cara. E assim, isso me deixou muito alegre em ver o que Léo do Moura fez. Então eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem assistir esse vídeo aí da Lambaçaia ajudando esse coroa. E voltando lá, velho, então isso que aconteceu aí, eles sofreram um golpe aí de dois falsos assessor de imprensa. E a outra notícia da Lambaçaia que eu vou ter pra vocês é uma notícia boa pros fãs da Lambaçaia e pros fãs de Ana Catarina, que tá estourada em todo o Brasil. Os dois aí estão tomando conta da nossa Bahia, graças a Deus, e mais sucessos aí pra eles. Então, eles vão gravar uma música juntos, graças a Deus aí está vindo uma música muito top aí da Lambaçaia e de Ana Catarina. Eu vou deixar aqui o vídeo dos dois cantando um pouco da música. Mas, eu gostaria também de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevessem, ativassem as notificações e deixassem o like. Você ativando as notificações, toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser lembrado. Então, quase todos os dias eu estou postando o vídeo novo. Então, ativa logo essas notificações aí pra você ficar por dentro do que acontece no Arrocha e na Arrochadeira. Sino até que Lambaçaia não é Arrochadeira, mas, velho, pelo auge que é a Lambaçaia, tá impossível você não falar da Lambaçaia. Então, vamos lá ao vídeo da Lambaçaia e de Ana Catarina. Fala, meus amores, ó. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que eu sou super fã. E agora eu tô realizando o sonho de gravar com essa pessoa. E é isso, meu. Ana Catarina na Lambada. Ó com quem eu tô aqui, ó. E aí, bebês? E, ó, ele tá com uma meta de bater um milhão, tá bom? E ele tá quase lá, tá certo? Então, vai aí, vai ajudando aí. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês não dar aquela seguida top. Siga o Cafajeste, bebês. Um beijo. O meu, né? O Cafajeste da Lambada e Ana Catarina, bebê. Logo, logo, viu? Fica ligadinho. Rapaziada, fala a verdade. Eu aqui já tô esperando ansiosamente esse feat aí, porque promete lambaçaia, cara. Canta demais. E Ana Catarina, né, nós não podemos nem falar, porque ela tá estourada e canta demais. Sou muito fã da Ana Catarina. Ela me trouxe a história dela aqui no canal recentemente. E, pra você ver, né, porque tudo que acontece no Arrocha e na Arrochadeira, eu trago aqui direta. E, galera, também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, hein? Em imenso YouTube. Lá você fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado. Nós tocou a ideia. Você dá uma sugestão de que vídeo que você quer que eu traga aqui no canal. Eu vou deixar aqui aparecendo aqui também na telinha. E aí também eu vou deixar na descrição o link pra vocês irem lá no meu Instagram. E sempre lá eu posto nos stories lá e o que acontece na Arrochadeira. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né, pode logo aquele like pra tá fortalecendo aí o canal. Tamo junto e até o próximo vídeo, hein? É nóis, rapaziada. E aí E aí E aí E aí